E aí pessoal, tudo bom? Estou aqui gravando mais um vídeo de GVG Dessa vez eu tive o cuidado de baixar o volume do jogo Porque o primeiro vídeo que eu fiz ficou muito alto e a minha voz sumiu Então agora acho que vai dar pra ouvir legal Vamos ver o que dá pra fazer aqui Não reparem no meu cachorro Ele fica gemendo toda vez que eu falo alguma coisa, é normal aqui Acho que isso aqui dá pra fazer alguma coisa Eu vou usar essa estratégia que eu usei na GVG passada Que é usar a caminha de destroy pra poder minar o Feng Yan Deixa eu ver aqui Eu trago o Shasun Cadê? E você, só conferir se é você mesmo Aqui embaixo Eu tô com um pouquinho de dúvida Eu posso... Aliás, eu preciso trazer a clor pra segurar o Molong, né? E aqui eu vou... Arriscar... O... O Galion E... Um... Eu não sei... Eu podia trazer o Luxem também, né? Mas eu... É... Eu vou arriscar o... Eu vou arriscar o... O... Porque se der ruim, ainda eu consigo... Controlar um pouquinho os personagens aqui Com a terceira skill que congela Mas eu não tenho certeza se vai dar certo, não Vamos ver o que vai dar Nesse primeiro time aqui A minha estratégia é... Focar no Eladriel por conta do... Da skill de ressuscitar Aí eu vou deixar aqui no automático nele E vou esperar a... Raminio destruir o HP dele até ele morrer Aí depois que isso acontecer Eu vou começar a usar a Camila pra destruir o... O... O HP do Frenian E enquanto isso eu vou usar... Deixar... A... Achar sonho de ir batendo no... No Ariel até eu conseguir destruir Uma quantidade considerável do HP do Frenian Pra depois... É... Fazer todo um enfoque a nele Vamos ver se vai funcionar Aqui lá, a Destroi já tá... Tirando uma boa parte lá do HP A estratégia do... O Gabriel E não vai demorar pra ele morrer O... O bloqueio de cura do... Também ajuda... A... 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 Acelerar pra frente, né Vai demorar por aqui Porque... Essa estratégia não se pergunta mesmo Mas funciona É... Eu tinha comentado no... Primeiro vídeo que eu tenho um pouco de problema com o Frenian Quando ele está de Destroi Porque... Nessa estratégia enquanto eu tô... Matando ele... Ele tá destruindo o HP da Camila E às vezes... O Camilo pode não aguentar... Até... Determado por aqui Porque... Ela vai ficar com um pouco de HP, né Pra poder Destroi Mas... Aqui no caso... Se o Camilo não tá com... Um... 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 Vale do céu E aí Tá no caso como esse... Vai ficar tranquilo Acho que é... Acho que é.. Acho que é... Vamos pegar... A... Eu vou tomar minha ladrão e me derrubar mais rápido. Só que eu vou cortar. Aí. Troca aqui com um pouco para falar a estrutura, né? Mas... Pode levar um pouquinho ainda. A Ronald Destroy já pegou quase metade da HP dele. Não vai durar muito tempo, né? Agora ele morre. Perfeito. Aqui. Agora eu vou mudar a estratégia. Eu vou colocar no manual. E vou usar a câmera para ficar batendo no fenguinho para poder destruir o HP dele. Eu não vou bater no fenguinho com o Dias e a Shasun. Porque corre o risco de ele aplicar a quebra de defesa em um dos dois. E... Ele vai ficar focando só naquele personagem que está com quebra de defesa. Então... Por enquanto eu vou ficar batendo nele só para caminho mesmo. Já venhu a��ßong da Drall ali para desistir. Mas eu vou tentar tirar ela pra ver o que tá me demorando aqui, só que esse Tengu não tá bem pronto, esse time vai precisar ter o HP de explodir um pouco pra poder arriscar botar os 3 costados pra alocar contra ele, que bem que o Ariel já tá quase morrendo também, pra acabar que o Java já vai ter que fazer ela. Eu ainda não aprendi a fazer edição de vida, se não eu fazia, dava uma acelerada nesse vídeo aqui pra correr mais, pra ficar tão chato de assistir, mas por enquanto eu ainda tô aprendendo a mexer nessas coisas, e por enquanto vai ser assim, que é desmai. Eu estou aqui dessa vez a minha voz de outro vídeo mais caramente, porque no outro vídeo eu fico muito abafado pela música do jogo, eu até diminuei um pouco, sabia das dúvidas. Eu tô achando que já dá pra arriscar, matar o Ariel e focar só no Tenguinho, eu acho que dá pra arriscar. esse espaço que não tem perigo não, acho que vou fazer isso agora. Quer dizer, eu tô com um pouco de dúvida que eu achei ali, um pouco forte. Não sei se eu arranco mais um mapa de HP dele. Eu acho que já dá pra arriscar, porque eu vou colocar no Ariel agora, pra poder eliminar a Eu vou colocar a Tenguinho nesse time, e depois eu vou colocar só no Tenguinho. Esperar que no Proc, que nem Condenado, fique dando Death Break na Chassun ou no Disco, porque isso aí pode dar ruim em treinar. Acho que eu posso deixar no Tenguinho. Deixa eu esperar um pouquinho, que Ariel não vai durar muito tempo assim não. Ainda mais porque parece que ele não tá com a resistência alta, então o bloqueio de cura do Dias tá pegando com frequência, aí ele não tá conseguindo se curar direito. Eu acho que aqui já dá pra amassar ele, se não dá não. Vai ou se não deixa. Esperar mais um tiquinho. Opa! Aplana! Ele tá com um bloqueio de cura ali pra apresentar a cura. Se não tivesse pegado. Aí pega o bloqueio de cura ali pra não retirar a gatinha. Opa! Acho que agora morre. Agora aqui, com um pouquinho de palma, porque... Se pegar o daqui... Aí, esse que é o problema. Tá bastante arriscado, porque se ele começar a colocar o meio que a gente vai estar com dentro do break, ele pode acabar... Matando ele. Pegando a chassão agora. Eu acho que ele tá perto de morrer. Ok. Agora vamos para a segunda luta aqui. Da invencibilidade e imunidade. Acho que eu vou buffar o ataque. Os dois vão tocar na... Play. Vai não. Perfeito. Agora... É pior que esse... Zezinho tá com imunidade ainda. Opa! Reavente funcionando cabulosamente. Dei uma pintura. Como que vem. E volta. Deve entrar no jogo. Um. 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 Já foi. Vamos ver o que sobrou para mim. Esse aqui, vai ficar difícil. Esse aqui dá para arriscar. Embaixo eu vou usar esse combo aqui. Se eu trago o Sigmarus ou se eu trago a Beth. O bom da Beth é que ela vai quebrar defesa também. Acho que vou levar o Sigmarus porque quebra ataque e vai diminuir o dano. Vou levar a Beth. Acho que vou de Sigmarus mesmo, vai arriscar. Aqui em cima eu tenho dois de vento, então vou levar a Camille. Acho que vou levar o mesmo time que eu levei daquela vez lá. Porque a Camille vai ficar tancando a Seara e o Feng Yan. Hum, deixa eu só ver aqui o que eu levo. Eu podia trazer um Mooker de Fogo aqui. Ou então eu podia trazer o Velajuel. Um Chassum. Só que eu não sei como é que está o dano dessa Seara aí. Hum... Eu... Mas esse time, ele não tem cura também, né? Eu acho que vai dar certo. Vou arriscar para ver. O meu Velajuel está bem lento porque eu estava sem runo de velocidade. Aí eu runei ele para dano. Ele vai ser ultimo a jogar. Vai colocar a unidade, né? Aí agora eu vou focar na Seara. Porque é quem dá mais dano aqui. Depois que eu marcar ela, vai ser tranquilo. Porque aí eu uso a mesma estratégia que eu usei na primeira luta lá contra o Feng Yan. O Velajuel e o Velajuel. Eu acho que é uma... Escolha acertada de trás do Velajuel. Porque se não a Seara está jogando bomba doidada na câmera. Eu vou usar aquela estratégia de quebrar um pouco o HP do Feng Yan. Para depois botar o tamil para atacar ele. Só com segurança. Tá bom. Bota o tamil para ficar atacando ele. Enquanto ele vai ficar batendo no Velajuel. Como não tem cura... Aliás, aliás tem a... O Regen, né? Mas... Ainda assim eu acho que o outro lavado ele não vai durar muito tempo não. Vou colocar aqui o HP do Feng Yan que o Destrói. Enquanto isso a gente usa o Shaston e o Velajuel contra o Velajuel do Atlantis. Mas, eu acho que ele não está muito derrotado pelo menos. Acho que dá para ir, acho que eu vou arriscagar, acho que eu vou matar esse lavelo logo e depois vou botar um para bater nele. Agora vamos ao sanguinhão, supondo que a precisão dele esteja muito alta, somente para evitar, se bem que com o velajor vai me ajudar bastante a evitar o deathbreak dele, vai ficar mais fácil ainda. Vou ser bem mais rápido que a outra outra lá. Vai durar muito tempo, ela está morrendo já. Vou dar uma guarda aqui de novo, vou trazer o deathbreak e continuar batendo. Agora vai. Agora vamos à segunda luta. Agora é a hora do contra-ataque. Quebra-ataque. Aí eu espero que a Bassu quebre a deathbreak com ele posto, porque aí o próximo ataque do Omult eu já faço um estrago. Eu vou colocar uma quebra de ataque no Teo para evitar que a Vaillant... Não funcionou. Agora sobrou as classificações. Pronto, acho que vai dar bom aqui. Acho que a som vai ficar focando na Bassu que ela está com os HP, eu acho. Não vai durar muito tempo não. Acabou. Agora falta mais uma luta. Esperar a internet funcionar, né? Para variar. Acho que na próxima eu consigo. Eita, mas chora. Chorão. Pronto. A coisa que sobrou aqui para mim, né? Ninguém foi nesse. Essa segunda defesa eu acho que dou conta de fazer. Só que essa primeira eu estou com um pouquinho de dúvida por conta do Orion. O Orion é muito veneta, né? Eu podia fazer uma coisa diferente aqui. Só que eu estou com um pouquinho de medo de dar errado. Mas eu acho que eu vou arriscar. Eu vou... Um... Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu estava pensando em trazer o... O Ramagos para tancar o... A perna, mas eu estou com medo do... O Orion acertar um... Um deathbreak nele e... A perna despirocar no proc. É isso. Está me deixando um pouco na dúvida. Eu não sei. O... O... Xingzei vai ficar focando... Vai ficar... Focando na... Na Camille. Se eu trouxer a Chasson, a perna vai ficar focando nela. E o Orion... Pode acertar debuff em qualquer um. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu vou fazer uma coisa bem diferente. Será que funciona isso aqui? Uma pesaria de cura. Eu estou tentando fazer isso aqui. Mas eu não tenho certeza se vai funcionar nesse time aqui. Ah não. Mas se bem que eu ia precisar desse time aqui para... Usar na segunda batalha. Então, Eladriel... Eu posso... Cadê? Você... Você... Eladriel vai focar no... Ramanos. Será que vai? Isso aqui está com a cara que vai dar uma merda. Hum... Sim. Deixa eu ver aqui. Acho que trazer a Clue mesmo. Se eu matar... A que seja. Vou tentar esse time aqui. Eu não vou ver o que vai dar. Mas eu acho que vai dar ruim. As duas lutas, por sinal. Essa primeira luta aqui vai depender muito do que o senhor vai fazer. Esse é o problema. Esse que é o problema. Vai dar um jeito de matar essa terra nesse time, porque o senhor vai passar com o que já era. Três. Vou fazer uns... Curar. Eu vou segurar essa cura... Ok, vou pegar com o meu. Se eu conseguir matar essa perna, vou... Estar com a sua... Estou praticamente ganhando. Eu acredito. Eu vou... Estar com essa... Eu estou praticamente ganhando. Eu acredito. Vou tomar o tomado para o final, vocês vão me errar, eu vou levar muito, eu esqueci uma caixa que não erra.